Fala galera da Grêmio TV, estamos aqui com esses três craques, autores dos gols de hoje. Vamos falar aqui com o Fernandinho a importância dessa vitória. Muito importante, fizemos o dever de casa, conquistamos os três pontos, mesmo com tanta dificuldade. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque a equipe deles é uma equipe muito bem trabalhada, muito bem postada. Mas nós conseguimos achar os espaços e fazer os gols. Vamos falar aqui com o Jonathan, fala para nós aí da importância desse gol, primeiro gol como profissional. Me sinto muito feliz, primeiramente, de estar jogando lá dessas férias, Edilson, Fernandinho e Everton. Me sinto muito feliz pelo primeiro gol como profissional. Tirou o cabaço. Tirou o cabaço. Espero continuar assim fazendo muitos gols. Agora com o Edilson aqui, eu quero dar parabéns a ele por essa baita partida, agradecer pela assistência. Comenta para nós aí a importância dessa vitória. De mais um gol. Não, eu fico feliz. Acho que independente dos gols, da equipe, acho que o mais importante foi a vitória. Foi o coletivo se sobressair e a gente fica feliz pela grande partida que nós fizemos hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.